Item 9, processo 48.500.4357.2003, dígito 5.1. Resultado da audiência pública número 9 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão do plano de universalização da área rural da Amazonas, distribuidor de energia S.A., Eletrobras Amazonas Energia, a partir de 2015. Diretor Lator, doutor Andra Peptoni. Em 1º de março deste ano, na 6ª reunião pública, o colegiado decidiu, por unanimidade, instaurar a audiência pública para colher os subsídios e informações adicionais para avaliar o pleito da Amazonas Energia, que era estender o seu programa de universalização de 2018 para 2020. E assim foi instaurado a audiência pública número 9 de 2016. A audiência teve três contribuições, da Abrace, Enel Green Power e da própria concessionária. E após a análise das contribuições, a SRD, por meio da nota técnica 105, analisou-as e a recomendou aprovar a norma fixando as metas e o ano limite da universalização dos municípios da Amazonas. Procuradoria. A Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, destaca-se que a Enel já reviu o ano de universalização das distribuidoras em três ocasiões. Nas duas primeiras revisões, o ano de universalização estava vinculado à execução do programa Luz para Todos e, na última, a terceira, admitiu-se excepcionalmente, conforme previsão no artigo 4, parágrafo 6º da 488, prazo adicional em relação ao PLPT. E, na contribuição recebida pela Brass, a associação solicitou que o programa de investimento e universalização de outras distribuidoras também fosse tornado público, sugeriu que a Enel realizasse prestação de contas do processo, que avalia a eficiência das políticas e questionou os valores aplicados individualmente em cada atendimento. Com relação ao plano da Amazonas, a Brass indagou o fato de que todas as ligações fossem realizadas com recursos do PLPT, bem como a adequação dos custos médios por ligação propostos no plano e a forma como eram aprovados e fiscalizados os investimentos. Com relação à conta CDE, a Brass questionou se os custos das ligações previstas em 2016 na universalização da Amazonas estavam previstos no orçamento da CDE daquele ano. E, além disso, a Brass solicitou que a quantidade de ligação prevista no plano de universalização da Eletrobras Amazonas, entre 2016 e 2018, não fosse superior a 36.607 ligações. E, por fim, recomendou que a totalidade ou parte das ligações realizadas por meio de sistemas individuais de geração de energia elétrica com fonte intermitente, o SIGIFI, fosse custeado com recurso do Programa de Eficiência de Energia da Amazonas. Sobre as contribuições da Brass, a SRD argumentou na nota técnica 105 que a ANEL já possibilitava, em sua própria página na internet, já disponibilizava o histórico de revisões dos planos de universalização de todos os distribuidores e também que, no que dizia respeito à política de universalização, cumpria as disposições do marco legal estabelecido na 10.438 de 2002. Destacou ainda que o PLPT integrava a política pública instituída pelo governo federal, sendo a atribuição do Ministério de Minas e Energia definir as metas e prazos em cada estado ou área de concessão ou permissão. Concluiu que não cabia a ANEL, não é competência dessa agência, restringir as metas definidas para a Amazonas, ou mesmo disciplinar que parte das ligações fosse realizada com recursos outros programas, tal qual o Programa de Eficiência Energética. Assim, as contribuições da Brass, nenhuma foi aceita. Já a ANEL Green Power, a empresa propôs que o atendimento aos consumidores da área remota da Amazônia ocorresse por meio de recursos oriundos da CCC, nos termos da 2.111 e de 2009. A SRD concluiu pela impossibilidade de acolher a contribuição da ANEL, pois a forma de operacionalização atual é disciplinada no Decreto 8493, que alterou o 7520. Então, a gente não tem essa liberdade de atuação. Em sua contribuição, a Amazonas requereu a prorrogação do ano limite da universalização de 2018 para 2022, mantendo o ano limite como redes convencionais em 2018 e propôs a redistribuição dos municípios nos anos de universalização rural, passando a informar a existência de ligações por meio de sistemas de geração em 58 municípios, em vez de 34. Dentre os argumentos utilizados pela concessionária Amazonas Energia para motivar sua contribuição, estão o prazo para a aprovação do Plano de Obras do PLPT, a baixa quantidade de empresas com capacidade técnica e financeira para a execução das obras, a dificuldade de logística típica do Estado do Amazonas, o desconhecimento das peculiaridades regionais pelas potenciais interessadas, a demanda aquecida de materiais e equipamentos no mercado nacional, e não a aprovação até o momento de nenhuma tranche para atendimento aos sistemas remotos, exceto projetos pilotos de 12 mini-usinas e o volume de investimentos necessário para implementar a universalização até 2018, em tese incompatível com a capacidade de investimento da distribuidora. A concessionária alegou que, a partir da análise do cruzamento das informações entre o Banco de Dados Referenciados e BGE, provenientes do censo de 2010, do cadastro próprio da concessionária e das informações de órgãos federais, como o INSEBIL, Instituto Chico Mendes, e estaduais, como a Fundação de Vigilância da Saúde do Amazonas, FVS, chegou ao número de 74.866 domicílios rurais desprovidos de energia elétrica no estado do Amazonas, a partir de 2016, sendo 33.758 a ser atendidos por meio de redes convencionais e 41.108 por meio de sistemas de geração. Para tanto, a Amazonas apresentou como cadastro a relação de 63.402 coordenadas geográficas, número inferior à previsão anterior. A relação de coordenadas encaminhada não atende à planilha de modelo disponibilizada pela ANEL, com as informações mínimas necessárias na relação individual das solicitações de atendimento para revisão do plano, que exige código IBGE, nome do município, nome do solicitante, CPF e endereço da obra. Essas informações são necessárias para que seja possível verificar se determinado atendimento é enquadrável nos critérios de universalização. Assim, a CRD avaliou que, em relação às 63.402 coordenadas geográficas encaminhadas pela Amazonas, não atendia ao que estabelece a resolução normativa 488, não sendo possível validá-la como cadastro individual de solicitação. E, além disso, em 11 de julho de 2016, por meio de ofício, o Ministério informou as novas metas do PLPT da Amazonas, considerando a assinatura de novo termo de compromisso em abril de 2016, contendo 28.582 ligações por meio de rede convencional, que serão conectadas na oitava e na nona tranche do programa e 14.500 por meio de sistema de geração de atendimento às demandas nas regiões remotas. Dessa forma, será considerada para a revisão do plano de universalização da Amazonas a meta de 52.382 ligações, de 2015 a 2018, conforme o número informado pelo Ministério para o programa Luz para Todos no período, que consta da tabela 1. Em relação à distribuição por município, acolhe-se parcialmente a contribuição da distribuidora, mantendo-se a sugestão em relação à universalização por meio de rede convencional. Entretanto, para os municípios com atendimento por meio de sistema de geração, será mantido o ano de 2018, conforme a tabela 2. Assim, senhores diretores, os 53 municípios, com previsão de universalização por meio de sistema de geração em 2018, apresentado na tabela 2, inclui 41 municípios para os quais a Amazonas propôs que a universalização ocorresse após 2018. Caso a Amazonas realize levantamento cadastral comprovando a existência dos domicílios a serem atendidos, poderá futuramente pleitear a revisão do ano limite de universalização. Em outras palavras, ou seja, com a indicação apenas das coordenadas geográficas, a NEO não tem como fazer análise, não tem como atender o pleito. A definição de anos limites para o alcance da universalização rural na Amazonas contempla, então, o histórico de execução, o montante de investimento, entre outros. Adicionalmente, observa-se que, conforme disposto na resolução 488, toda a solicitação de atendimento na área rural, cujas obras compreenderam exclusivamente a extensão, reforço ou melhoramento de rede na atenção de 2,3KV, inclusive instalação ou substituição de transformador, deve ser executado de acordo com as condições gerais de fornecimento. E mesmo após o atingimento do ano limite para o alcance da universalização, ressalta-se que permanece o direito do atendimento sem ondas para os solicitantes que se enquadrem nos critérios de universalização estabelecido no artigo 14 da Lei nº 10.438. Dessa forma, ultrapassado o ano limite para a área de concessão em cada município, a distribuidora obriga-se a observar os prazos e as condições estabelecidas nas condições gerais de fornecimento, independente dos contratos do PLPT. Em relação à antecipação de atendimento, será utilizada a mesma sistemática disciplinada para as demais distribuidoras, que passa recentemente por processo de revisão no plano de universalização, e assim, consoante decisão adotada pela NEO, em todas as revisões dos planos de universalização anteriores, a restituição deve ocorrer até a data de universalização do município vigente, à época da antecipação. E, finalmente, a minuta de resolução obligatória mantém a obrigatoriedade de informar aos solicitantes a prorrogação do ano limite para o alcance da universalização rural, conforme o artigo 21 da Resolução 488 de 2012. Assim, avalia-se como adequado o entendimento da Superintendência de Regulação da Distribuição, razão pela qual a recomendação deve ser acolhida pelo colegiado. Fundado este exame, nas considerações efetuadas no âmbito do processo 48500-0043-57-2003-51, voto pela emissão de resolução obligatória sobre a universalização da Eletrobras, minuta anexa, a fim de manter o ano limite 2018 para alcance de 36.969 ligações em redes convencionais, e definir o ano limite 2018 para alcance da universalização rural por meio do sistema de geração com meta de 14.500 ligações, e redefinir os anos de universalização rural por município. É o voto. É em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria colegiada decidiu pela emissão de resolução homologatória sobre a universalização da Eletrobras Amazônia Energia, conforme a minuta anexa ao voto do relator, a fim de manter o ano limite 2018 para alcance da universalização rural por meio de redes convencionais, com a meta de 36.969 ligações, definir o ano limite 2018 para alcance da universalização rural por meio de sistemas de geração, com a meta de 14.500 ligações, e, finalmente, redefinar os anos de universalização rural por município. Próximo item de pauta. Próximo item 5.00 Obrigado.